Eu sou a melhor controladora do mundo! Eita, já bateu, passei vergonha! Vou lá pegar! Eu amei esse brinquedo! Ele toca a minha música preferida! Olha só ela ouvindo a minha musiquinha! Ei, menina! Quer um autógrafo? Oxi, que 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 é isso? Eu sou o Baby Shark! Bora cantar comigo? Eu vou cantar nunca mais, seu bicho feio! Me respeita! O que aconteceu, minha filha? Eu sou o Baby Shark! Eu sou o Baby Shark!